O que pode ser o estômago inchado, e o que fazer? A sensação de estômago inchado pode estar relacionado com vários fatores, mas principalmente com a má digestão, intolerância a alguns alimentos e excesso de gases. No entanto, o inchaço do estômago pode ser também indicativo de infecções por parasitas ou bactérias, como a H. pylori, por exemplo, que deve ser tratada de acordo com a orientação do gastroenterologista. O estômago inchado pode acontecer devido a diversas situações, sendo as principais. 1. Excesso de gases. O excesso de gases pode resultar em desconforto e distensão abdominal, mal-estar geral e até mesmo sensação de estômago inchado. O aumento na produção de gases normalmente está relacionado aos hábitos das pessoas, como por exemplo não praticar atividades físicas, consumir muitas bebidas com gás e alimentos de difícil digestão, como repolho, brócolis, feijão e batata, por exemplo. O que fazer? A melhor forma de combater a produção excessiva de gases e, assim, aliviar os sintomas é adotando hábitos mais saudáveis, como praticar atividades físicas regularmente e ter uma alimentação mais leve. 2. Intolerância alimentar. Algumas pessoas podem ter intolerância a algum tipo de alimento, o que resulta na dificuldade do organismo em digerir aquele alimento e levando ao surgimento de sintomas como excesso de gases, dor abdominal, náuseas e sensação de peso no estômago, por exemplo. O que fazer? Caso seja percebido que após o consumo de determinados alimentos os sintomas aparecem, é importante ir ao gastroenterologista para que seja feita a confirmação da intolerância, além de ser recomendado evitar o consumo dos alimentos que desencadeiam os sintomas. 3. Infecções. Algumas infecções podem levar a sintomas gastrointestinais, como por exemplo infecções por parasitas. Alguns parasitas podem causar sintomas gastrointestinais, resultando em diarreia, vômito, náuseas e estômago inchado, por exemplo. Além da infecção por vermes, infecções por fungos e bactérias também podem resultar na sensação de estômago inchado. Um exemplo é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, que pode estar presente no estômago e levar à formação de úlceras, azia constante, perda de apetite, dor abdominal e gases intestinais em excesso. O que fazer? É importante ir ao gastroenterologista para que sejam feitos exames para verificar a causa da infecção e, assim, estabelecer a melhor forma de tratamento. No caso de infecção por parasitas, pode ser recomendado o uso de albendazol ou mibendazol, devendo ser usado de acordo com a orientação do médico. 4. Comer rápido demais. Comer rápido demais e mastigar pouco impede que o estômago envie os sinais para o cérebro de que está cheio, o que faz com que a pessoa coma mais, resultando não só no aumento de peso, mas também na sensação de estômago cheio e inchado, má digestão e azia. Além disso, a falta de mastigação impede que o alimento seja digerido corretamente no estômago, fazendo com que o trânsito intestinal fique mais lento, causando prisão de ventre, arrotos e gases, por exemplo. O que fazer? Caso o estômago inchado esteja relacionado ao fato de comer rápido demais, é importante que a pessoa preste atenção no que está comendo, fazer a refeição em um ambiente calmo e sem barulho, mastigar de 20 a 30 vezes o alimento e parar entre cada garfada, de preferência deixando o talher no prato, para que perceba se está satisfeito ou não. 5. Câncer de estômago. O câncer de estômago é um tipo de câncer que pode atingir qualquer parte do estômago e causa sintomas como azia constante, náuseas, vômito, fraqueza, perda de peso sem causa aparente, diminuição do apetite e sensação de estômago cheio e inchado, principalmente após as refeições, e inchaço do gânglio supraclavicular esquerdo, também chamado de gânglio de Virchow, que é muito sugestivo de câncer gástrico. O que fazer? O tratamento para o câncer de estômago é feito com quimio ou radioterapia e, dependendo da gravidade, tamanho e localização do tumor no estômago, pode ser necessário realizar a remoção cirúrgica de parte ou de todo o órgão. Além disso, é importante adotar hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada e prática regular de exercícios para evitar a progressão da doença. E aí E aí E aí